Você vai começar. Eu quero levantar a mão. Ele tá com a guardinha lá na barriga. Você aí. Você vai pra trás não. Por que você vai pra trás não? Não sentiu nada. Vambora, vambora. Vai! Ficero, Ficero! Ficero! Ae! Ae! Mais um, mais um! Ae! Tá suquinho, tá sentindo! Ae! 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 Ficero! 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 Um minuto. Ficero! Ficero, ficero! Ae! Para não! Cadê ajoelhada, Ficero? Ficero! 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 Ele está se segurando, mas está firme. Ae! Ae! Ficero, para não, cara! Só por ele não te desmendar, velho. 30 segundos, fechou? Bora, bora! 30! Vai, vai! Continua! Vai, vai! Isso aí! Vamos, Sincero! Mais gol! Ele cansou, ele cansou! Ele cansou, ele cansou. Vamos lá, Linha e o cara, Vamos, vamos, Sincero! Vamos, vamos, vamos! Deix, deis. Vamos, vamos! Obrigado.